Pelo alto custo Ciaflex no último sábado, presenciou uma grande movimentação. Primeiro, pelo lançamento de um mais novo produto Ciaflex, único na região, a troca de óleo inteligente. E o segundo motivo foi a primeira confraternização de fim de ano do Ciaflex e Lobos da Estrada, que teve a participação maciça dos amantes do motociclismo. Já já vamos mostrar mais a fundo este evento. O que os clientes têm a partir de já é este produto já muito utilizado nos grandes centros, que é a troca de óleo inteligente ou troca de óleo a granel. Vamos ver a primeira troca inteligente do Ciaflex? Olha a minha região e a primeira troca inteligente está sendo realizada nesse momento aqui. Eron, é uma satisfação colocar mais esta novidade que vocês estão disponibilizando para a clientela, né? Isso, João. A troca inteligente é um lançamento da Mobil, que a gente está trazendo para a Cianorte agora. é este novo sistema de troca de óleo, né? Então, este novo sistema possibilita ao cliente comprar só aquilo que ele precisa. A Mobil é o sistema granel, chama-se troca inteligente. Então, aqui nós temos o tonel com uma quantia de reserva, e aí o cliente só compra aquilo que ele precisa. Ele não precisa levar o restante no frasco, que muitas vezes... E normalmente isso aconteceram. Exatamente. Então, isso é uma inovação da Mobil. E além da Mobil ser o óleo com a melhor qualificação de qualidade do mercado hoje, né? E ainda tem essa vantagem de você comprar só aquilo que você precisa. Vitor da Mobil fala deste novo produto oferecido pelo Ciaflex. A gente realmente trouxe aqui para realmente aumentar e mostrar para o cliente quais são os benefícios dessa troca inteligente. E como não tem o custo do frasco, né? Realmente o frasco do produto, ela cai em 30% o custo do lubrificante, né? O sistema é ecologicamente correto, né? O nosso grande foco realmente desse sistema é que é um sistema que você não agride o meio ambiente, você elimina o descarte de embalagens, né? Desde o Heron aí, sua equipe deu a oportunidade da gente começar esse trabalho aqui. Desde já agradeço aí o Heron e a família, né? Para a gente fazer parte desse posto aqui com o trabalho diferenciado. Vem para o Ciaflex, que aqui você encontra a troca de óleo inteligente. As garotas Mobil chamaram, e muito, a atenção dos clientes Ciaflex. A Aline não esconde a felicidade de trazer mais este benefício para os clientes Ciaflex. A gente está muito contente que nós somos o único posto aqui em Cianorte com a troca inteligente da Mobil, que é uma empresa muito significativa, né? No ramo de lubrificantes, né? A gente busca bastante a qualidade em todos os sentidos, tanto no atendimento quanto do produto, principalmente. E atenção, saiba da promoção de lançamento da troca de óleo inteligente Ciaflex. Estamos aí fazendo essa troca de óleo completa. Você, cliente, estará ganhando uma lavada completa no seu carro, né? Então compareça toda a população de Cianorte, a gente está convidando, para que venha fazer essa troca inteligente com a gente aqui da óleo da Mobil e ganha uma lavada completa no seu carro. Eu convido toda a Cianorte, toda a região, para estar conhecendo esse novo produto que nós estamos escolhendo aqui no posto, tá? É um produto exclusivo aqui do Ciaflex. Nós estamos trazendo a primeira mão, um produto de extrema qualidade e venha conhecer que vocês vão gostar. Ô João, eu fico muito agradecido por esse ano do trabalho e queria desejar a todos os nossos amigos e clientes um bom Natal e um bom Ano Novo a todos. E que venha, né? Que o pessoal venha visitar a gente aqui. Estamos aqui para atender vocês e vamos em frente. É, o pessoal atendeu a chamada para a primeira confraternização de fim de ano Ciaflex, Ciaflex e Lobos da Estrada. O posto ficou repleto de motociclistas, que chamava a atenção dos clientes Ciaflex e por quem estava passando por lá. Até uma limousine abrilhantou o evento. É muito luxo. É um glamour incontestável. Por certeza este evento vai virar tradição. Parabéns ao Ciaflex e a todos que compõem o grupo dos Lobos da Estrada. Parabéns ao Ciaflex e Lobos da Estrada.